O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Jesus dizia também à multidão, Quando vedes uma nuvem vida do ocidente, logo dizeis que vem chuva. Quando sentis soprar o vento sul, logo dizeis que vai nascer calor. E assim acontece, hipócritas. Sabeis avaliar o aspecto da terra e do céu? Como é que não sabeis avaliar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, estáis indo com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto ainda está a caminho. Se não ele, te levará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça. O oficial de justiça te julgará na prisão. Eu te digo, dali não sairá, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A parábola de hoje fala de inimigos que vão em direção ao tribunal. Essa parábola tem um propósito. Mostrar aos discípulos a necessidade de aderir sem restrição ao reino e deixar-se transformar por ele antes que o Senhor chegue. O fato da vida serve como referencial para a parábola. Funda-se no bom senso. É preferível se reconciliar antes de ir ao juiz do que ser submetido apesar dos castigos? Pois bem, é como que Jesus oferecendo uma última chance de conversão. Adiar tal decisão pode ter consequências trágicas. Jesus está dizendo, é hora. É hora de se reconciliar com Deus e com o próximo. É hora. E não espere para amanhã. É agora. Mude de vida. Senhor, dai-nos esta decisão pronta de conversão. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Senhor Deus, abençoe a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Abençoe aqueles que mais precisam. Senhor, derrame graças e bênçãos do céu. Que nesta sexta-feira a vossa misericórdia seja plena. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.